A gente sabia que vinhamos de um ciclo não tão bom de resultados e a equipa queria mudar isso e conseguimos fazê-lo contra o Vila Real e agora queremos com certeza dar continuidade e criar um bom ciclo de resultados agora para frente. Nós vinhamos de um ciclo menos bom e a equipa estava a trabalhar forte e duro e penso que merecia uma vitória para mudar as coisas e infelizmente foi o meu último jogo e agora há que continuar a olhar para frente e continuar a melhorar. Com certeza que a equipa está melhor quando ganha e é esse espírito que a gente quer continuar a ter no nosso grupo este espírito ganhador porque a equipa a trabalhar, nós trabalhámos muito e muito, muito forte e agora há que continuar a crescer e evoluir e trazer bons resultados. A equipa já tinha demonstrado isso desde o início que tinha essa capacidade e nos últimos jogos tínhamos perdido um bocado disso e agora que encontramos outra vez não podemos deixar fugir, temos que continuar com a solidez defensiva que tivemos no último jogo e seguir a partir daí. Sabemos que o jogo vai ser do nível máximo de dificuldade, o Atlético é uma grande equipa mas o Valencia também é uma equipa grande e a gente vai jogar para conquistar os três pontos e os adeptos que estão sempre conosco e não nos deixaram nesta série mais afetar e o tempo que tiveram com a equipa e a gente quer continuar a contar com o apoio deles agora no próximo jogo. É um bom público que apoia a equipa, já deu para ver que quando a equipa dá tudo o público não nos deixa cair e está sempre lá conosco até o fim, como foi o caso do jogo com o Mallorca que conseguimos dar a reviravolta no final e eles sempre ali apoiar e é isso que a equipa apressiva, estamos todos juntos somos uma equipa só e vamos aí lutar pelos nossos objetivos. A nível pessoal, encontro-me melhor aqui, como que eu posso dizer, vinha de uma situação que não estava tão boa e o Valencia está-me a dar uma oportunidade de reviver a minha carreira, de voltar a ter a alegria de jogar futebol outra vez e penso que aqui está a ser o sítio ideal para eu fazer isso os meus colegas receberam-me de maneira muito positiva já estão-me a fazer sentir como se estivesse parte da equipa já há muito tempo e agora acabo a mim trabalhar todos os dias e tentar evoluir e estar à altura do desafio. Agora, como disse, não há mais tempo para olhar para trás há que seguir a trabalhar, esse é o único caminho que nos vai levar longe.